E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e bem, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal aqui embaixo, se inscreve que é muito importante e bora começar mais um vídeo, beleza? Estou começando um vídeo aqui para vocês, hoje eu vou fazer um vídeo respondendo alguns comentários que vocês têm me mandado, beleza? Vamos responder alguns comentários, estou, vou parar aqui nessa baia inicial aqui, dozinho gigante e depois vamos mostrar as outras enquanto nós gravamos o vídeo, beleza? Bem, a gente tem, o canal está crescendo bastante, tudo graças a vocês, beleza? Para quem não sabe, a gente está fazendo uma rifa de uma chocadeira igual a minha, uma chocadeira da Dove, então se você quer participar da rifa, já pega e acessa o primeiro link na descrição aí, beleza? Acesse o primeiro link aí, que você vai poder estar participando da rifa, ok? Olha aí o Morgan aí, bonito demais, bonito demais. O pessoal tem comentado esse sinalzinho que ele tem na lateral da barbela, infelizmente isso realmente é um parâmetro irregular, porque esse sinal não é algo agradável para a gente estar usando na rasta, entendeu? Não é bem aceitado no mercado, ok? Bem, aqui você pode ver os galinhas são todos fechados com cadeada, para melhor segurança do plantel, beleza? Mesmo porque, sabe, um gigante é uma criação cara, então a gente precisa ter uma maior segurança durante isso. Nosso galo branco aí, ó, esse galo de grande. O pessoal perguntou no último vídeo, nos comentários, se ele já está galando, ele está galando sim, tá? Ele já está cruzando, pode ficar tranquilo, entendeu? Em breve estaremos fazendo uma baia com ele, tem mais duas fêmeas dessa mesma linhagem, e eu vou estar cruzando ele também com as galinhas cinzas, uma variedade diferente aí, que tem muito pouca no mercado. Então a gente vai estar fazendo um produto diferenciado aí, um produto bom de corte e bom também na produção de ovos, ok? Eu fiz a enquete lá no canal, perguntando que tipo de vídeo vocês gostam, e vocês falaram que gostam muito desse vídeo mostrando a criação, ó. Aqui a gente pegou, fez um puleiro para as galinhas aqui, num avalho dos combatentes do meu pai. Esse puleiro com bambu, bem simples, vamos fazer até um vídeo explicando depois. E ali, ó, pode ver ali, ó, elas botaram no chão ainda, porque não tem um ninho pronto, beleza? A galinha barbura aí, ó. Olha que bonita ela está. A galinha barbura, a galinha trigo, todas as galinhas de ótima qualidade. Que estão aí sendo galadas, cruzadas, com esse galo aí, ó. Esse galo combatente, tem esse rabo grandão aí, muito bonito, ó. Tá vendo aí? Um galo muito bonito, muito bom, beleza? Então vamos lá, pessoal. Muita gente tem perguntado um detalhe, e ao aproveitar que eu acabei de fazer um post no meu Instagram, no Instagram do canal, ó. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Vou abrir aqui para vocês verem o post que eu acabei de realizar. Que é um post falando sobre algumas características que mudaram no Índio Gigante, ó. Acabei de postar lá no Instagram, ó. Vocês podem estar conferindo aqui, ó, o Instagram do canal, ó. Índio Gigante Espírito Santo. Aí, ó. Estamos com 1.544 seguidores no momento. Vamos ver aqui nossas publicações, ó. Ó, as publicações aqui. Postamos bastante coisa, beleza? Então se você não segue o Instagram lá, segue a gente, tá aqui no primeiro link da inscrição, beleza? Segue lá que é muito importante que você tá fazendo parte, que a gente posta muita coisa primeiro aqui, ok? Abre aí que eu postei até na história aqui. E eu fiz uma publicação recentemente. Você pode ver aqui, ó. Tem 19 minutos que eu postei. Vocês vão dar para conseguir não ver? Deixa eu tentar mostrar aqui pela outra câmera. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Vê se a luz vai deixar pegar. Olha ali, ó. 19 minutos que eu postei, tem 14 curtidas no momento. E é exposto aqui, ó. Entre os criadores, para o melhor animal do tipo índio gigante. Os galos devem medir. Temos novos padrões no índio gigante, entendeu? Agora os galos têm que ter uma medida mínima de 105 centímetros e as galinhas no mínimo 90, beleza? Então fiquem por dentro disso aí na hora de adquirir um animal, entendeu? Antigamente, a medida mínima, o galo tinha que ter 1 metro e a galinha 85. Isso mudou. Isso mudou. O galo tem que ter 1,5 agora e a galinha 90 centímetros, entendeu? Então fiquem cientes dessas mudanças para vocês não serem tapeados pelo mercado, ok? Então, pessoal. Tendo em vista isso, fica um pouquinho mais complicado você estar adquirindo aves. Porque muitos criadores ainda têm um plantel pequeno, entendeu? Um plantel de linhagem pequena, compreendeu? Olha só. Características favoráveis no índio gigante que a gente busca. Olha a barbela dessa galinha, a capitã. A gente tirou filhos dela com aquele galo e a barbela dela impediu que os filhos nascessem com aquele sinal de dupla, entendeu? Ela tem uma barbela muito, muito boa. Ela é uma barbela grande, uma barbela que tirou aquela situação do outro. Ela tem aqui com topaz, ó. O topaz também tem uma barbela muito legal. Ele é frango ainda, tá desenvolvendo, tá começando a galar agora. Então ele tem muito potencial ainda, beleza? Então a gente tá fazendo cruzamentos aí buscando uma melhoria. Essa frango aqui tem um sinalzinho também que a gente não tem agradado nela. Porém, num cruzamento bem feito, esse sinal desaparece com certeza, beleza? Então você tem que buscar isso. Aí o topaz aí, ó. Queria que ele ficasse parado pra mostrar a barbela dele pra vocês. A capitã, a barbela dele pra dar uma anotada aí, como que é. É um animais com evolução muito boa nesse quesito. Essa franga de 96 aqui, ó. Tá começando, começou a botar. Tá sendo galada com o topaz. Então a gente tá tirando bastante filhos dela aí. Buscando fazer bastante pintinhos dela com esse galo aí. Buscando o melhor resultado, ok? Aí, ó. Essa franga aí, ó. Todas essas aves que estão aqui dentro, o tamanho mínimo é 90. 90, ó. Ó, aquela amarela lá tem 90. A branca, 9,2. A capitã tem 9,2 também. E aquela lá, aquela lá de trás, tem 9,6. E estão aqui com galo de 1,05. 1,05, 1,06. Entendeu? Aí o topaz aí, ó. Aí o bichão aí, ó. Muito bonito, entendeu? Então vamos buscar manter esses padrões, entendeu? Então fique mais atento na hora de que a gente tá adquirindo a linhagem sua. Aqui dentro temos aves de um tamanho diferente também. Aqui, essa aqui é uma franga ainda. Ainda franga. Ela tá com 9,91 centímetros. A guiúva negra, que é aquela cristabola lá, que bota o verde. Ela tá com 90,2. Ela tem 92, né? Porque ela não cresce mais. A branca tem 90. Essa outra aqui, a galinha que a gente... Ela infelizmente não está botando mais, entendeu? Já é uma galinha mais velha. Eu acredito que ela não vai botar mais. Mas ela tem 92. E temos aquela ali de 90. Aqui está a bola que é nova ainda. Tá na segunda, primeira postura. Primeiro anjo de postura dela. Beleza? Então a gente tá buscando manter um padrão e elevar ainda mais o nível dos nossos animais. Aqui, ó. Temos um exemplo, ó. Essa aqui, que tá solta, é uma franga. Filha da capitã, com o mogno. Entendeu? Tá frio pra caramba, por isso que os bichinhos estão assim, entendeu? O Moadim, é uma época que o gigante não cresce pena tão rápido quanto os outros animais. Porém, são animais que estão espertos aí, entendeu? É porque tá realmente frio e eles acabam ficando nessa situação, ok? Aquele ali é um filho deles também, ó. Que eu já mostrei até no outro vídeo, ó. Tá desenvolvendo muito bem. Tá com 96 centímetros. Eu medi ele logo depois que eu gravei o vídeo. Tá com 96 centímetros. Então acreditamos que vai dar um resultado bem satisfatório. Só que tem um filho deles que eu tô muito, muito feliz com o desenvolvimento. Ele não tá tão grande. Porém, porém, ele é um animal que tá dando uma estrutura bem legal. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui pelo quintal. Acredito que eu não vou conseguir achar ele aqui agora. Beleza? Mas ele estava por aqui. Aqui tem alguns pintinhos que estão em tratamento. Alguns combatentes do meu pai, ó. Tá vendo só? Temos que ter uma área de tratar, medicar os animais. Ali temos mais alguns daquelas gaiolas. E estamos aí nesse processo de manejo, ok? Tá chovendo bastante aqui, entendeu? Estamos buscando fazer algumas melhorias. Pra minimizar os impactos que a chuva pode estar provocando. Na realidade, né? A chuva está provocando. Então a gente tá trabalhando pra tirar o melhor proveito possível dessa situação. Vamos estar melhorando aí essas instalações, entendeu? Aqui, ele chegou aqui, ó. Esse frango aqui, ó. Eu tô gostando muito dele. Por algumas características. Ele tá com bico. Ele é um animal que desenvolveu. Que tem um bico muito, muito amarelinho, entendeu? Buscando as características bem favoráveis. É um animal que tá num crescimento bem legal. Não tá tão grande quanto o irmão dele. Porém, mesmo assim, é um animal que tem me agradado, ok? Aqui, pessoal. As outras aves são todas soltas, como sempre, ó. Eu mantenho as minhas aves soltas. Até o presente momento que eu vou pegar e vou confinar todas elas no galinheiro. Parecido com aquele lá. Tá vendo? Parecido com aquele galinheiro lá. Igualzinho, na realidade, só aqui com piquetes. Pra gente poder fazer o melhor manejo das aves. E futuramente começar a vender ovos férteis dessas linhagens pra vocês. Muita gente tem pedido ovos das galinhas carijós. E eu não estou vendendo pelo fato de eu ainda não ter um controle genético dos cruzamentos, ok? Então, podem ficar tranquilos que em breve a gente vai ter pra comercializar, ok? Mas, eu quero fazer um negócio bonito e bem feito, ok? Aqui os pintinhos, ó. Temos alguns pintinhos aqui. Esses pintinhos. Vou mostrar alguns pra vocês. Esse aqui, por exemplo. Deixa eu tentar mostrar ali. Aquele marronzinho ali. Ele é filho do topaz com a viúva negra. Aquele galo ervilha lá com aquela galinha cristambola de jogo verde. Esse é filho dela. Esse pretinho aqui em cima também é filho deles. Esse pretinho que tá aqui em cima. Cadê? Esse outro marronzinho também é, ó. Temos alguns filhos deles aí. Aquela aí, aquela franguinha ali é também. Essa aí. Então, a gente tá buscando fazer um cruzamento interessante aí. Buscando melhores resultados. As galinhas onde estão criadas os pintinhos, todos nesse sistema aí, ó. Direto no chão. Então, eles tiveram um desenvolvimento muito melhor. Muito melhor, muito melhor nesse sistema. Entendeu? Eu aconselho muito a vocês a fazer esse tipo de criação. Aqui, pessoal. O galo pintado aí. Cara, eu tô apaixonando esse galo. Eu tô apaixonando com o pai. Não, esse galo é meu agora. Quase que tá pegando esse galo do meu pai. Cara, o galo é muito bonito. Ele é muito bonito. Olha só. É bonito demais da conta. Beleza? Mas esse é assunto pro canal de combatentes, espírito santo, criatório e ícone, beleza? Que é o canal do meu pai que fala só de combatentes. Eles estão em tratamento. Por isso que o canal tá sem vídeos lá. Beleza, pessoal? O canal tá sem vídeo lá. Porque alguns animais novos estão em tratamento ainda. Porque eles vieram de situações ruins, entendeu? Situações ruins. E a gente tá pegando e fazendo um tratamento neles, entendeu? Porque todo mundo que assiste o canal sabe. A gente não pratica rinha. Então a gente busca ter a melhor condição do animal. Então pra gente não pegar. E ter animais doentes, animais machucados e tudo mais. A gente cria somente pela beleza, ok? E estamos aí, pessoal, com essa nossa criação. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Mostrando mais um pouco pra vocês. Falando sobre esses novos padrões do índio gigante. Espero que vocês tenham compreendido. E que a partir de agora a gente consiga ter... Chegar numa compra e ter uma seriedade maior. De conversar com o criador e saber como que são as asas e tudo mais. Isso tudo é os antepassados do galo que você vai comprar dos pintinhos, ok? O diamante aí, ó. O diamante é um galo que não atingiu um padrão, entendeu? Infelizmente isso acaba acontecendo algumas vezes. Mas ele é um galo que vai ficar aí pra cruzar as galinhas comuns do quintal. Que dá filhos muito bons, ok? Olha o cachorro que você sabe. Sabe o nome do cachorro, pessoal? Cadê? E aí, pra cá. Sabe o nome que a gente botou nela? Piriguete. É. Piriguete. Meu papai que botou você na mão nela. Olha que bichinho bonitinho. Tentado é que só ela. Olha que bichinho bonitinho. Doidinha, doidinha da cabeça. Coisa fofa. Beleza? Então, pessoal. Já deixa o like, se inscreve no canal. Se você não gostou do vídeo, pelo menos dá like por causa dela. Né, Piriguete? Né? Coisa linda. Dá like por causa dela. Que ela merece. Beleza? Meu nome é Tais Pessoas e mais vídeo aqui do canal. Valeu, falou e fui. Tchau. Agora vai embora. Vai embora. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.